O Programa de Eficiência Energética da Celesc, regulamentado pela ANEL, tem o propósito de incentivar o desenvolvimento de medidas de eficiência energética e o combate ao desperdício de energia elétrica. Desde 1999 até 2016, foram mais de 100 projetos concluídos e cerca de 263 gigawatts hora de energia economizada por ano. Através da chamada pública, a Celesc executou e finalizou no ano de 2018 alguns projetos de eficiência energética em várias instituições públicas no estado de Santa Catarina, estimulando a adoção de novas tecnologias e de bons hábitos de consumo para combater o desperdício. Os grandes problemas que a gente vem enfrentando atualmente é suprir a demanda da sociedade por energia. Uma das maneiras mais simples que a gente tem hoje de suprir essa demanda, reduzindo esses custos e esses impactos, é através da eficiência energética. A adoção de novas práticas e utilização de novas tecnologias, visando a redução do consumo e também a redução do desperdício da energia elétrica. Localizada na cidade de Joinville, a Univille foi uma das beneficiadas com o Programa de Eficiência Energética da Celesc, onde foram substituídas mais de 9 mil lâmpadas e 26 unidades de ares condicionados, por equipamentos mais eficientes, com selo Procel, melhorando assim o aproveitamento energético da Universidade. O projeto consiste em duas ações basicamente, a substituição de uma iluminação ineficiente, vários modelos de lâmpadas como LED, vapor de sódio, vapor metálico, por lâmpadas eficientes LED, de potência bem menor. E também a substituição de 26 condicionadores de ar, os mais antigos ainda de janelheiros, por equipamentos mais novos e eficientes. Antes de iniciarem as substituições, os técnicos realizaram medições para verificar quanto de energia era gasto com a utilização dos equipamentos antigos. Após a troca e a instalação dos equipamentos novos, foram feitas novas medições. Tudo isso para ser calculado exatamente a economia obtida com a execução do projeto. Nas salas de aula e corredores, foram retiradas lâmpadas fluorescentes T8 e T10 e instaladas lâmpadas tubulares LED T8 de 10 e 18 watts, que além de mais econômicas, têm uma capacidade maior de iluminação e maior vida útil, de aproximadamente 25 mil horas. Já na área externa da Universidade, foram substituídas lâmpadas vapor metálico 70 watts por luminária LED 41 watts. Lâmpadas vapor de sódio 250 watts por luminárias LED 157 watts. E lâmpadas vapor metálico de 400 watts por luminária LED de 215 watts. Todas as unidades, além de possuírem maior eficiência e fluxo luminoso, possuem também uma vida útil de 15 anos. Os 26 novos ares condicionados também irão contribuir para a redução de custos. Todos os equipamentos possuem o selo ProCell, garantindo qualidade e economia. Após o final das instalações, campanhas de conscientização sobre o consumo de energia foram realizadas através de folders, palestras e cartazes, buscando disseminar o conhecimento e as práticas voltadas à eficiência energética, promovendo a mudança de comportamento do consumidor. Todos os materiais e equipamentos substituídos foram descartados de acordo com as regras estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e demais normas aplicáveis à matéria. Já os ares condicionados foram descartados obedecendo as normas de equipamentos de refrigeração. O projeto Deficiência Energética, desenvolvido aqui na Univir, através do Programa Deficiência Energética da Celesc, foi um projeto que envolveu inúmeras pessoas da instituição. Nós podemos constatar um resultado excelente no que diz respeito à economia gerada, da qualidade da iluminação obtida e também a padronização que a gente conseguiu obter em função de ter substituído praticamente todas as lâmpadas da instituição e alguns aparelhos de ar-condicionado. Além de tudo isso, eu acredito que, acima de tudo, como se trata de uma instituição de ensino, esse programa nos trouxe um aprendizado muito grande, um aprendizado da educação ambiental, da importância de se preservar a natureza e buscar sistemas cada vez mais eficientes. Este foi mais um projeto do Programa de Eficiência Energética da Celesc, que contribui com a conscientização e economia de energia elétrica. Legenda Adriana Zanotto